Olá terceirão! Olha, nós vamos fazer agora, completando o vídeo que eu já gravei anteriormente, a redução ao primeiro quadrante em relação ao ângulo X dos ângulos que correspondem a Φ mais 2, Φ sobre 2 mais X, 3 Φ sobre 2 menos X e 3 Φ sobre 2 mais X, tá? Então vamos lá! Primeiro você localiza um ângulo X. Lembra que eu já dei a dica que esse ângulo X que você vai localizar, ele pode ser aproximadamente um ângulo de 30 graus. Então olha aqui, então X é este ângulo aqui. Agora eu vou pegar 90 mais X. Então vamos imaginar, se esse ângulo seria mais ou menos, seria 30, vamos pensar, 30, 90 mais 30 é 120. Então o 90 mais 30, que é o Φ sobre 2 mais X, é um ângulo que está aqui. O que eu quero que vocês observem agora comigo? Qual é a relação do seno deste ângulo com o ângulo X? O seno deste ângulo é todo esse segmento que eu destaquei de vermelho aqui. Então o seno de Φ mais 2, de Φ sobre 2 mais X, ele é todo este segmento aqui. Qual é a relação que este segmento tem com o ângulo X? O seno do X é menor, galera, olha lá, mas ele corresponde ao cosseno do ângulo X. Vamos recordar, se eu supor X é 30 graus, o cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. E o seno de 120, que seria 90 mais 30, que é raiz de 3 sobre 2. Então o seno de Φ sobre 2 mais X corresponde ao cosseno de X. E o cosseno de Φ sobre 2 mais X? Desce. O cosseno de Φ sobre 2 mais X é este pedacinho aqui, que é negativo, que vai corresponder, olha lá, ao seno do ângulo X. Só que com uma condição. O seno do ângulo X, ele é, aqui eu tenho o seno do ângulo X, tá? E aqui eu tenho o cosseno do ângulo X. Então o que eu quero que vocês analisem? Que o cosseno de Φ sobre 2 mais X, ele é este daqui, que é igual ao seno de X, porém com o sinal trocado. Então ele é menos o seno de X. E 3 Φ sobre 2 menos X? 3 Φ sobre 2 está aqui, que é 270. Menos X é um arco que nós vamos tomar aqui, olha. Então se eu supor 30 aqui seria 240. 3 Φ sobre 2 menos X. Seno dele. O seno desse ângulo é aqui, olha. Corresponde a tudo isso. Tudo isso corresponde ao cosseno do ângulo X, só que aqui é negativo. Então é menos o cosseno de X. Agora, o cosseno de 3 Φ sobre 2 menos X, está aqui, olha. É negativo e a medida linear é do seno de X. Então é menos o seno de X. 3 Φ sobre 2 mais X. 3 Φ sobre 2 mais X está aqui, olha. 3 Φ sobre 2 mais X. Vamos falar sobre o seno deste ângulo. O seno deste ângulo é este segmento negativo, que corresponde ao cosseno do ângulo X. Então ele é menos o cosseno do ângulo X. E o cosseno deste ângulo? O cosseno deste ângulo, se eu ligar, ele vai dar aqui, olha. Que é positivo, é esse pedacinho aqui, olha. Que corresponde ao seno do ângulo X. Então nós temos o seno do ângulo X. Percebam que quando o ângulo é de 90 Φ sobre 2, ou 3 Φ sobre 2, mais X e menos X, quando aqui é seno, aqui vai dar cosseno. Quando aqui é cosseno, aqui vai dar seno, tá? Então nós temos sempre essa redução. Não tem que decorar, tem que entender, fazer o desenho. Imagine sempre o X, o ângulo de 30 graus, que ajuda. E aí você faz qual a relação existente entre o seno deste ângulo e o seno cosseno do ângulo X, ok?